E aí Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon Bom pessoal, já modifiquei aqui as coisas que eu tinha que modificar, administrei né Coloquei os que precisavam curar da doença Infelizmente esse não, porque eu não tenho espaço Opa, eu sempre me engano Se não me engano, eu não tenho espaço, não tenho como atualizar também Ah, eu tenho como atualizar aqui né Mas eu deveria ter feito isso aqui primeiro Mas tudo bem Ah, então já vamos iniciar Já fiz a... Estou no management E aqui já está difícil pessoal Ó, já tem a maioria nível 3 Eu vou fazer uma fácil Tá, eu preciso juntar mais dinheiro só pra garantir Tudo bem Então vamos que vamos Só não pode parar E eu comprei 3 aguabetas Parabéns, você é um cavalo Beleza, e oito cometinhas Beleza, vamos que vamos O bom que eu peguei aquelas 3 gemas É que elas mineram um up muito bom Eu tinha gasto muito dinheiro com os heróis Então agora eu tenho heróis muito fortes Sem ter gasto muito Eles devem ser gastos Oh, o mapa ficou muito legal né gente Seriamente ficou muito maneiro Vamos ver Ah, o mapa linear Que coisa deliciosa, cara Muito bom né gente Ah, os homens peixes Algo me diz que eu esqueci alguma coisa Em Radiance, podemos encontrar a vitória Tá, ao contrário As magias deles Eles também estão lutados Tá, como tem só nível 1 e nível 0 Então eu não pude fazer muitas atualizações Aqui Tá Então vamos lá Dá o poison deles Que já ajuda bastante O poison dele é forte Se for de novo também E... O que? Porra Sacanagem Como esse é um grupo que eu não tenho muita certeza Que eu ainda não mexo muito Né Então eu não posso garantir que eu vá Uma masmorra média Ou até uma nível 3 com eles Porque Ele, né O... O nome O cruzado Eu não acho ele muito bom Tá Eu não acho ele muito bom Confidence surge quando o inimigo crumple Eu preciso ter plena confiança na equipe que eu estou levando Nas habilidades Entre outras coisas Tá Agora o problema é... Tá Vou te atordoar Porque até você chegar aqui Na frente Demorar um pouquinho Né É Olha o poison mata cadáver também Olha que legal Aqui Aí o futuro não foi muito legal Que vieram quatro bichos resistentes Não é nada legal Deixa eu dar velocidade Edan Né Porra Vem pra cá Bicho Eu vou clicar errado Mantenha a ofensiva Beleza Beleza Itens feitos Vamos continuar andando Olha Isso aqui é o que? Vamos ver Vamos ver o que é isto aqui Não é aqui Não é aqui Aqui Preciso de uma Pa Ele pode me dar uma doença Um negativo Positivo E se eu tiver uma pa Eu aumento em 100% o estresse Então com licença Meu senhor Vou passar aqui Ah tá Tem mais aqui Eu pensei que já era a sala Já Vamos usar uma tochinha Tá Ah Quando eu destresse Sempre né Tem que ter né Caralho Pega a gata Porra Ah mano Como assim velho Você tá com um pedos de precisão Ah 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 Olha com certeza Eu ia me lascar muito Ele dá 4 de dano por rodada Por que eles não estão perdendo Tentadinha assim Eles estão aqui Eles tem bastante vida Na verdade Beleza Abatou Bolas 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 Ah Ah Maravilha Amigo Também é isso Você tá defendendo E isso Seria Vocês querem brincar Vocês querem brincar Meu Deus Eu não vi minha vida Isso Vem pra frente Caraca Eu não vi minha vida Vai ficar atordoado Caraca Olha a vida do médico da peste Cara Essa equipe aqui É bem low level Tá gente Continua em Nível zero Destrua Eles Eu não vi a vida dele, cara, dela, né, dele, dela. Light, a promessa de segurança. Para a morte de 5 inches. Curioso é a arte do Trappmaker. Sua advocacia não se apresenta por seus olhos. Faz tempo que eu não tenho um estresse tão alto assim. Faz muito tempo. Opa, o que é isso aqui? Antivenom. Nossa, cura 5 de estresse. Tá. Cura 5 de estresse. Ó. Ué. Ah tá, tem 50% de chance de curar estresse. Fazer o que, né? Eu vou ter que usar algumas bat... Eu vou ter que usar algumas batalhas para curar o estresse dela. Não tô a fim de ter outra preocupada com o estresse não. Ah, ele tá todo errado. Puta merda. Ah, como assim, cara? O que que ele tá ganhando, velho? O que ele tá perdendo? Ixi... Esqueci de curar. Não vou sempre com esse grupinho não. Ah... Esse aqui, né? Crítico que é bolada, né, minha filha? Beleza. Traz. Traz. Hum. Ótimo. Vou continuar curando o Cura do Estresse. O espírito é levantado e o propósito é feito claro. O espírito é diminuir um pouco o estresse dela. Você poderia dar um crítico, né, cara? Vou procurar o grupo. Ela é nível baixo, né, gente? Fazer o quê? Beleza. Morreu. E morreu também. Nossa, essa barra aqui tá chatinha, hein? Desculpa. Vamos, vamos grifar. Por quantas rodadas? Três rodadas. Precisa usar speed nela, vai que ela consegue fazer de novo uma rodada, né? Vamos. Ele vai morrer mesmo? Morreu é a arma que corta em sua própria. Agora, minha única preocupação é a vida. Mas a vida até que é de boa. Não precisa se preocupar muito, não. Vamos ali agora. Opa! Batalha aqui. Qual é a missão? Tá. Ótimo, que bom. Beleza, ó. Consegui diminuir pra caramba o estresse. Isso é muito bom. E vamos pra uma batalha aqui. Deixa eu usar uma tocha. Eu vou comer também daqui a pouquinho. Só um pouco que bom. Esse bicho é muito forte. Nove? Ah, que maravilha, hein? Tá. Não, é esse aqui. Não, é esse aqui. Não, é esse aqui. Vou procurar você primeiro. Meu filho. Já, já dá praga nessa porra agora. É bem melhor. Tá. Boa. Boa. Beleza. Eles não são tão fortes assim. Eu sou tão forte. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Eu vou te dar um prazer. Só um prazer. Eu vou te dar um prazer. Isso! Maravilha! O combate se derrubou. Uma estrela brilhante foi nascida. O combate se derrubou. A gente vai morrer na próxima rodada. A gente vai diminuir o stress. A gente vai usar o cesto. Você vai se lascar agora. A gente vai levar dano puro. A gente vai ter dano puro. Nossa, mas a cura dela é muito fraca. Olha! Só para garantir. Que maravilha! Ele morre, ele fica atordoado. Tchau, tchau. Pelo menos. Gento. Essa é a forma que uma vida se derrubou. Principalmente nessa parte aqui. Tem esses bichos do marco que são extremamente resistentes. Não dá não. Não dá, não dá. Olha. Tem que curar. Sinto muito. Minha vida está muito baixa. Essa vez está no nível zero. Está horrível. Descubra esse momento. Descubra até o fim do trabalho. Descubra até o fim do trabalho. Descubra até o fim do trabalho. Valeu. Cadê? Aqui. Entra. Bora. Olha, eu nunca vi essa estátua. Ah, tá. Hum. Atordoá-lo. O caminho está aberto. O caminho está aberto. Nós precisamos apenas ter atordoado por um segundo, porque eu vi o coelho aqui e atordoá-lo. Um poder de atordoar! Perfeito, cara. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora eles atacam. Não, não ela não. Ela está com aumento de estresse. Não faz isso não. Tadinha. Vai curar grupo, vai. Tá precisando. Ah, mas eu vou te dar dano e você vai acabar com a raça desse caminho. Toma, filha da mãe. Toma, filho da mãe. Dá um counter, dá um counter. Vai, 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 vai. Vamos nos caras. Ah, é verdade. Queira ficar com estresse alto mesmo. Muito obrigado. Aí chega no final da pazborra eles ganham cinco coisas negativas. Aí tem que mudar eles para a lixeira. Ah, olha que legal, cara. Xiii. Batalha. Vazia. Objeto, objeto. Um projeto vazio, só mais uma batalha, pera aí, pera aí, tá, eu tenho que voltar aqui depois, eu fui burro, nossa, sério? Deixar a dor do ar que você é um filho do mar, toma! Deixar a dor do ar. Deixar a dor do ar. Que mulher da porra! Como a vitória se monta, também vai resistir. É, não é muito importante não, ele vai me dar buff até acampar, e pode curar stress mais 33%, então não vale a pena voltar não, sinceramente. Esse peixe aqui, eu acho que é antiveneno. É, não, medicinal Herbes, cadê? Até que essa é mais boa o loot dela, não foi ruim não. Ahn, eu já posso tirar o antiveneno, e posso tirar... Ah, tirar comida, né? Ah, não tem mais nada, né? Então eu posso ir embora, pronto. Pelo final, a vida maria saudável pode prosperar, se é que isso existe. Se, de fato, existe uma coisa assim. É, não foi ruim. É, não foi ruim. É, não foi ruim. Ahn, mais duas doenças, cara. Que legal. Pegou sífilis, velho. Que legal. Evasivo. Isso aqui é bom. Caraca, velho, esses caras estão pegando doença muito fácil. A cidade está alivada com atividades de alívio de estresse grátis e desesperada jubilação. Aí pergunta... Quantas pessoas estão com estresse aqui? Quase nenhuma. Estou fazendo boa, boa, boa coisa. O que é isso aqui? Tá de graça? Ah, moleque, tá de graça. Mas, primeiro... Precisa de 30 cabeçolas. Precisa de 30 cabeçolas, então vamos lá. Ahn... Eu quero trocar 33 papéis. Beleza. Agora. Ahn... Ahn... Ahn, moleque. Pronto, já vou mandar esses três aqui pros quinto dos infernos já. Vem pra cá. Como assim? Pera aí. Ah, tá. Ahn... 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 Não gastei nada. Coisa maravilhosa. Essa peste vermelha é foda. Então, quer dizer que ela é de tratamento? Também está de graça? Ahn... Ahn... Não é agora. Vou pegar os meus melhores. Que é ela. Não vai aliviar da cidade dela ser exausto. Não. Não. Não é o melhor, não. Flagelante. Paranormal... Eu dei humanidade. Eu preciso de uma coisa muito boa aqui. Bom pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vou fazer a administração e mostro pra vocês no próximo vídeo. Tudo bem? Se vocês gostaram, não deixem curtir e compartilhar. Se inscrevam no canal para dar aquela ajuda. E muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima.